Seja bem-vindo ao nosso canal. Aqui, nós buscamos respostas profundas e eficazes para o grande desafio da nossa geração, a saúde mental. Vivemos tempos de ansiedade, depressão e estresse, mas não somos os primeiros a enfrentar esses dilemas. Desde tempos antigos, a Bíblia nos oferece orientação e sabedoria sobre como lidar com as angústias da mente e do coração. No livro de Provérbios, encontramos a mensagem de que a ansiedade no coração do homem o abate, mas uma boa palavra o alegra. Provérbios 12, 25. Esse versículo reflete uma verdade fundamental. As palavras têm poder. Elas podem nos destruir ou nos curar. Ao longo dos nossos vídeos, exploraremos como os ensinamentos bíblicos que podem trazer alívio para os problemas modernos, como a ansiedade e a depressão. A psicologia moderna e a ciência da mente são essenciais para entendermos as complexidades do cérebro humano. No entanto, a Bíblia vai além, oferecendo não apenas tratamentos, mas uma transformação profunda da alma. Vamos discutir como os princípios cristãos podem ser aplicados em conjunto com terapias contemporâneas, criando uma abordagem completa e holística para a saúde mental. O objetivo é ajudar você a restaurar sua mente, renovando-a por meio da fé e do conhecimento. A importância da saúde mental não pode ser subestimada em nossa sociedade contemporânea. Assim como um tesouro precioso que requer cuidado e atenção constantes, nossa saúde mental é um bem inestimável que influencia todos os aspectos de nossas vidas. O livro de Provérbios, em seu capítulo 4, versículo 23, nos oferece uma sabedoria atemporal. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Esta passagem bíblica ressoa profundamente com os conhecimentos modernos sobre saúde mental, enfatizando que nossas emoções, pensamentos e estado psicológico são a fonte de nossas ações, relacionamentos e, em última instância, de nossa qualidade de vida. No cenário atual, marcado por rápidas mudanças tecnológicas, pressões sociais intensas e um ritmo de vida cada vez mais acelerado, os desafios à nossa saúde mental se multiplicam. O estresse crônico, a ansiedade generalizada e a depressão têm se tornado epidemias silenciosas, afetando milhões de pessoas ao redor do globo. Estes não são meros inconvenientes passageiros, mas condições sérias que podem impactar profundamente nossa capacidade de trabalhar, nos relacionar e encontrar alegria e significado em nossas vidas. É crucial entendermos que cuidar da saúde mental vai além de simplesmente lidar com transtornos diagnosticados. Trata-se de cultivar uma relação saudável com nossas emoções, desenvolver resiliência para enfrentar adversidades e criar hábitos que promovam o bem-estar psicológico. Assim como cuidamos de nossa saúde física através de exercícios e alimentação adequada, nossa mente também requer nutrição, exercício e descanso apropriados. Neste contexto desafiador, nosso canal se propõe a ser um farol de esperança e conhecimento, oferecendo ferramentas práticas e insights profundos para navegar pelas tempestades emocionais da vida. Reconhecemos que cada indivíduo é único, com suas próprias lutas e necessidades específicas. Por isso, nossa abordagem será multifacetada, combinando sabedoria ancestral com as mais recentes descobertas científicas no campo da psicologia e neurociência. Ao longo de nossa jornada juntos, exploraremos técnicas de gerenciamento do estresse, estratégias para cultivar a mindfulness, métodos para melhorar a qualidade do sono e práticas para fortalecer nossos relacionamentos interpessoais. Abordaremos também temas como a importância do autoconhecimento, o poder da gratidão e a necessidade de estabelecer limites saudáveis em nossas vidas pessoais e profissionais. Investir em sua saúde mental não é um luxo, mas uma necessidade fundamental para uma vida plena e significativa. Ao cuidar de sua mente e coração, você estará não apenas melhorando sua própria qualidade de vida, mas também impactando positivamente todos ao seu redor. Juntos, podemos construir uma sociedade mais consciente, compassiva e emocionalmente equilibrada. A abordagem integrativa da saúde mental é um aspecto fundamental para o bem-estar holístico do ser humano. Esta perspectiva reconhece a complexidade da mente humana e a necessidade de uma abordagem multifacetada que incorpore tanto os ensinamentos tradicionais quanto as descobertas científicas mais recentes. Ao longo de nossa jornada neste canal, nos comprometemos a explorar diversos aspectos da saúde mental, sempre buscando integrar a sabedoria atemporal dos ensinamentos bíblicos com os avanços mais recentes da psicologia e neurociência. Um dos pilares desta abordagem integrativa é o reconhecimento de que nossa mente, assim como nosso corpo físico, requer cuidados constantes e específicos. Assim como alimentamos nosso corpo com nutrientes essenciais, exercitamos nossos músculos para mantê-los fortes e permitimos períodos de descanso para recuperação, nossa mente também necessita de nutrição intelectual e emocional, exercícios mentais regulares e momentos de pausa e reflexão para funcionar em seu potencial máximo. Neste contexto, abordaremos temas cruciais como o gerenciamento do estresse, que se tornou um desafio onipresente em nossa sociedade moderna. Exploraremos técnicas baseadas em evidências científicas, como a prática da mindfulness e a terapia cognitivo-comportamental, sempre buscando correlacioná-las com princípios espirituais que possam enriquecer e aprofundar sua aplicação em nossas vidas. A superação da ansiedade será outro tópico central em nossa jornada. Reconhecemos que a ansiedade, em seus diversos níveis e manifestações, tem se tornado uma experiência cada vez mais comum em nossa era digital. Examinaremos as raízes psicológicas e fisiológicas da ansiedade, ao mesmo tempo em que exploramos como os ensinamentos bíblicos sobre paz interior e confiança podem complementar as estratégias terapêuticas modernas para lidar com este desafio. O cultivo da resiliência emocional será um tema recorrente em nossos diálogos. A resiliência, essa capacidade de se adaptar e se recuperar diante das adversidades, é uma habilidade crucial para navegar pelos altos e baixos da vida. Investigaremos como podemos desenvolver e fortalecer nossa resiliência através de práticas psicológicas comprovadas, ao mesmo tempo em que nos inspiramos em exemplos bíblicos de perseverança e superação. Outro aspecto fundamental que abordaremos é o desenvolvimento de relacionamentos saudáveis. Reconhecemos que nossas conexões interpessoais têm um impacto profundo em nossa saúde, mental, exploraremos princípios de comunicação efetiva, empatia e resolução de conflitos, sempre buscando integrar esses conhecimentos com os ensinamentos bíblicos sobre amor, perdão e comunidade. Um conceito-chave que permeia toda a nossa abordagem é a ideia de renovação da mente, inspirada na passagem de Romanos 12.2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Esta passagem nos convida a uma jornada contínua de transformação e crescimento, onde podemos superar padrões negativos de pensamento e abraçar uma mentalidade mais saudável e alinhada com o nosso propósito divino. Ao longo de nosso percurso, nos esforçaremos para apresentar informações e estratégias de uma maneira acessível e aplicável à vida cotidiana. Reconhecemos que cada indivíduo é único, com suas próprias experiências, desafios e necessidades específicas. Por isso, nossa abordagem será flexível e adaptável, oferecendo uma variedade de ferramentas e perspectivas que possam ser personalizadas para atender às necessidades individuais de cada um. Convidamos você a embarcar conosco nesta jornada de descoberta, crescimento e transformação. Juntos, exploraremos o vasto e fascinante território da mente humana, sempre guiados pela luz da sabedoria eterna e pelo conhecimento científico em constante evolução. Que possamos, através deste canal, contribuir para a construção de vidas mais saudáveis, plenas e alinhadas com o nosso propósito mais elevado. A inteligência emocional é um conceito fundamental para a saúde mental e o bem-estar geral, representando um pilar essencial em nossa abordagem para o cuidado psicológico. Este conceito, que ganhou proeminência nas últimas décadas, refere-se à capacidade de reconhecer, compreender e gerenciar nossas próprias emoções, bem como identificar e responder adequadamente às emoções dos outros. Desenvolver a inteligência emocional é crucial para construir uma vida equilibrada e satisfatória, tanto em termos pessoais quanto profissionais. No contexto da saúde mental, a inteligência emocional desempenha um papel vital. Ela nos capacita a lidar de forma mais eficaz com o estresse, a ansiedade e outros desafios emocionais que enfrentamos diariamente. Ao aprimorar nossa capacidade de reconhecer e nomear nossas emoções, podemos desenvolver estratégias mais eficazes para regulá-las, evitando que elas nos dominem ou nos levem a comportamentos prejudiciais. Um aspecto crucial da inteligência emocional é a autoconsciência. Isso envolve a habilidade de observar e compreender nossos próprios padrões de pensamento, sentimentos e comportamentos. Ao cultivar esta autoconsciência, podemos identificar mais facilmente nossas necessidades emocionais, reconhecer nossas limitações e trabalhar ativamente para superar padrões negativos que possam estar impactando nossa saúde mental. Outro componente essencial da inteligência emocional é a empatia. A capacidade de compreender e compartilhar os sentimentos dos outros não apenas melhora nossos relacionamentos, mas também contribui significativamente para nossa própria saúde mental. A empatia nos permite criar conexões mais profundas e significativas, reduzindo sentimentos de isolamento e solidão, que são fatores de risco conhecidos para problemas de saúde mental. É interessante notar como o conceito de inteligência emocional se alinha com ensinamentos bíblicos antigos. Por exemplo, o mandamento de Jesus em Mateus 22, 39, ame o seu próximo como a si mesmo, pode ser visto como uma expressão profunda de inteligência emocional. Este ensinamento nos lembra da importância do autocuidado como base para o cuidado com os outros, enfatizando que para amar verdadeiramente o próximo, precisamos primeiro cultivar uma relação saudável e amorosa conosco mesmos. Ao desenvolver nossa inteligência emocional, estamos melhor equipados para enfrentar os desafios da vida moderna. Isso inclui a capacidade de lidar com conflitos de maneira construtiva, comunicar nossas necessidades de forma assertiva e estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos pessoais e profissionais. Essas habilidades são cruciais para manter uma boa saúde mental em um mundo cada vez mais complexo e interconectado. Exploraremos diversas técnicas e práticas para desenvolver e aprimorar a inteligência emocional. Isso incluirá exercícios de mindfulness para aumentar a autoconsciência, técnicas de comunicação não violenta para melhorar nossas interações com os outros e estratégias para cultivar a compaixão e a autocompaixão. Abordaremos também como a inteligência emocional pode ser aplicada em diferentes contextos da vida, desde o ambiente de trabalho até as relações familiares e românticas. É importante ressaltar que o desenvolvimento da inteligência emocional é um processo contínuo. Não se trata de alcançar um estado final de perfeição, mas de embarcar em uma jornada de crescimento e aprendizado constantes. Ao nos comprometermos com este processo, estamos investindo não apenas em nossa própria saúde mental, mas também na qualidade de nossas relações e na criação de um ambiente social mais harmonioso e compassivo. Ao cultivarmos uma relação saudável conosco mesmos e com os outros, baseada na inteligência emocional, estamos construindo uma base sólida para a saúde mental coletiva. Este é um aspecto fundamental para criar comunidades mais resilientes, empáticas e emocionalmente equilibradas, contribuindo assim para um mundo mais saudável e harmonioso para todos. A espiritualidade e a saúde mental desempenham um papel fundamental na saúde mental, sendo um componente vital para o bem-estar integral do ser humano. Esta conexão profunda entre a dimensão espiritual e a saúde psicológica tem sido reconhecida não apenas por tradições religiosas milenares, mas também pela ciência moderna, que cada vez mais explora os benefícios da espiritualidade para a resiliência emocional e o equilíbrio A fé e a conexão com o eterno podem ser fontes poderosas de conforto, orientação e força, especialmente em momentos de dificuldade e incerteza. Esta verdade é belamente capturada na passagem de Filipenses 4, 6 a 7, que nos ensina. Este versículo não apenas oferece um guia prático para lidar com a ansiedade, mas também promete uma paz que transcende nossa compreensão racional. A prática da oração mencionada nesta passagem tem sido objeto de diversos estudos científicos que demonstram seus efeitos positivos na saúde mental. A oração pode atuar como uma forma de meditação, reduzindo o estresse, acalmando a mente e promovendo um senso de paz interior. Além disso, o ato de apresentar nossas preocupações a uma entidade superior pode ajudar a ganhar perspectiva sobre nossos problemas, reduzindo a sensação de sobrecarga emocional. A gratidão, outro elemento destacado no versículo, é reconhecida pela psicologia positiva como uma prática poderosa para melhorar o bem-estar mental. Cultivar um coração agradecido não apenas muda nossa perspectiva sobre as circunstâncias da vida, mas também tem efeitos neurológicos positivos, aumentando a produção de neurotransmissores associados ao bem-estar, como a serotonina e a dopamina. A espiritualidade também oferece um senso de propósito e significado, elementos cruciais para a saúde mental. Muitas pessoas encontram conforto e direção em sua fé, o que pode ser particularmente valioso em momentos de crise ou transição de vida. A crença em um propósito maior pode proporcionar esperança e resiliência diante das adversidades, ajudando a manter uma perspectiva positiva, mesmo em circunstâncias desafiadoras. Além disso, a espiritualidade frequentemente está associada a um senso de comunidade. Participar de uma comunidade de fé pode oferecer apoio social, um fator crucial para a saúde mental. Estas conexões podem combater sentimentos de isolamento e solidão, proporcionando um ambiente de aceitação, compreensão mútua e apoio emocional. É importante notar que a integração da espiritualidade na saúde mental não significa ignorar ou substituir tratamentos médicos ou psicológicos convencionais. Pelo contrário, uma abordagem holística que incorpora a espiritualidade pode complementar e enriquecer os cuidados tradicionais de saúde mental, oferecendo recursos adicionais para o enfrentamento de desafios emocionais e psicológicos. Ao reconhecer e nutrir a dimensão espiritual de nossas vidas, estamos abrindo caminho para uma compreensão mais profunda e holística da saúde mental. Esta abordagem nos permite acessar recursos internos de força, paz e resiliência, contribuindo significativamente para nosso bem-estar geral e nossa capacidade de enfrentar os desafios da vida com graça e equilíbrio. A importância de buscar ajuda profissional para a saúde mental é um tema crucial que merece atenção especial. Assim como não hesitamos em consultar um médico quando nosso corpo físico apresenta sintomas de enfermidade, não devemos ter receio de buscar o apoio de profissionais de saúde mental quando nossa mente e emoções estão em desequilíbrio. Esta analogia entre saúde física e mental é fundamental para desmistificar e normalizar o cuidado com a saúde psicológica. A terapia, o aconselhamento e, em alguns casos, o tratamento medicamentoso são ferramentas valiosas em nossa jornada de cura e crescimento emocional. Estes recursos profissionais oferecem um espaço seguro e estruturado para explorarmos nossas emoções, pensamentos e comportamentos, permitindo-nos desenvolver estratégias eficazes para lidar com os desafios da vida. É importante ressaltar que buscar ajuda não é um sinal de fraqueza, mas sim de coragem e sabedoria. Esta verdade encontra respaldo na sabedoria bíblica, como vemos em Provérbios 15 e 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Este versículo nos encoraja a valorizar o conhecimento e a experiência dos outros, reconhecendo que muitas vezes precisamos de orientação externa para superar nossos desafios. A psicoterapia, em suas diversas abordagens, oferece uma oportunidade única de autoconhecimento e crescimento pessoal. Um terapeuta treinado pode nos ajudar a identificar padrões de pensamento e comportamento que podem estar nos prejudicando e nos guiar no desenvolvimento de novas estratégias de enfrentamento mais saudáveis e adaptativas. Além disso, em casos de transtornos mentais mais severos, como depressão clínica, transtornos de ansiedade ou transtorno bipolar, a intervenção profissional é não apenas benéfica, mas muitas vezes essencial. Nestes casos, a combinação de psicoterapia com tratamento medicamentoso, quando necessário, pode fazer uma diferença significativa na qualidade de vida do indivíduo. É crucial também abordar o estigma que ainda existe em torno da busca por ajuda profissional para a saúde mental. Muitas pessoas hesitam em procurar terapia ou aconselhamento devido a preconceitos sociais ou medo do julgamento. No entanto, à medida que nossa sociedade se torna mais consciente da importância da saúde mental, esse estigma tem diminuído gradualmente. É nossa responsabilidade continuar educando e promovendo uma visão mais aberta e compreensível sobre o cuidado com a saúde mental. Outro aspecto importante a ser considerado é a acessibilidade aos serviços de saúde mental. Infelizmente, nem todas as pessoas têm acesso fácil a profissionais qualificados, seja por questões financeiras ou geográficas. É fundamental que, como sociedade, trabalhemos para tornar o cuidado com a saúde mental mais acessível a todos, através de políticas públicas, programas comunitários e iniciativas de telemedicina. A importância da ajuda profissional, fornecendo informações sobre diferentes tipos de terapia, como encontrar um profissional adequado e o que esperar de um processo terapêutico. Também discutiremos como integrar o apoio profissional com práticas de autocuidado e espiritualidade, promovendo uma abordagem verdadeiramente holística para a saúde mental. Ao buscar ajuda quando necessário, você não está apenas investindo em seu próprio bem-estar, mas também contribuindo para criar uma sociedade mais saudável e compassiva. Não hesite em dar esse passo importante em direção a uma vida mais equilibrada e plena. O poder transformador do perdão e da gratidão na saúde mental é um tema de profunda importância e impacto em nossas vidas. Estes dois elementos, aparentemente simples, têm o potencial de revolucionar nossa perspectiva de vida e, consequentemente, nossa saúde mental. O ressentimento e a amargura, por outro lado, podem atuar como venenos poderosos para nossa mente e coração, corroendo nossa paz interior e afetando negativamente nossos relacionamentos. O perdão, em particular, é um conceito central em muitas tradições espirituais e tem ganhado crescente atenção no campo da psicologia. Jesus, em seus ensinamentos, enfatizou a importância do perdão, como vemos em Mateus 6, 14 a 15. Porque, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Esta passagem não apenas destaca a importância espiritual do perdão, mas também sugere uma profunda conexão entre nossa capacidade de perdoar e nossa própria experiência de cura e libertação. Do ponto de vista psicológico, o perdão não significa necessariamente esquecer ou minimizar a ofensa sofrida. Em vez disso, trata-se de um processo consciente de libertar-se do peso do ressentimento e da raiva. Estudos têm demonstrado que o ato de perdoar pode reduzir o estresse, melhorar a saúde cardíaca, diminuir a ansiedade e a depressão e até mesmo fortalecer o sistema imunológico. O perdão nos liberta do papel de vítima e nos permite recuperar o controle sobre nossas emoções e nossa vida. A gratidão, por sua vez, é uma prática poderosa que pode transformar significativamente nossa perspectiva de vida. Cultivar um coração agradecido nos ajuda a focar nas bênçãos e aspectos positivos de nossa existência, em vez de nos concentrarmos apenas nos desafios e dificuldades. A prática regular da gratidão tem sido associada a uma maior satisfação com a vida. Melhora no humor, redução do estresse e até mesmo melhoria na qualidade do sono. Existem técnicas práticas para cultivar o perdão e a gratidão em nossa vida diária. Isso pode incluir exercícios de escrita, como manter um diário de gratidão, onde diariamente registramos coisas pelas quais somos gratos. Também abordaremos técnicas de visualização e meditação focadas no perdão, que podem nos ajudar a processar emoções difíceis e liberar ressentimentos. É importante reconhecer que o perdão e a gratidão são habilidades que podem ser desenvolvidas e fortalecidas com o tempo e a prática. Não se trata de uma mudança instantânea, mas de um processo gradual de transformação de nossa perspectiva e atitude diante da vida. À medida que praticamos consistentemente, podemos notar mudanças significativas em nossa resiliência emocional. Na qualidade de nossos relacionamentos e em nossa capacidade de enfrentar desafios com graça e equilíbrio. Além disso, o perdão e a gratidão não são apenas práticas individuais, mas têm o potencial de impactar positivamente nossas comunidades e a sociedade como um todo. Ao cultivarmos essas qualidades em nossas vidas, criamos um efeito cascata que pode inspirar e influenciar positivamente aqueles ao nosso redor, contribuindo para a construção de uma sociedade mais compassiva e emocionalmente saudável. O caminho do perdão e da gratidão pode ser desafiador, especialmente quando enfrentamos situações difíceis ou traumas profundos. É importante ser paciente e gentil consigo mesmo neste processo. Em alguns casos, pode ser benéfico buscar o apoio de um profissional de saúde mental para nos guiar nessa jornada de cura e transformação. O autoconhecimento e a autoreflexão são elementos fundamentais para a manutenção e o aprimoramento da saúde mental. Estes processos nos permitem compreender melhor nossas emoções, pensamentos e comportamentos, fornecendo uma base sólida para o crescimento pessoal e o bem-estar emocional. Como está belamente expresso em Lamentações 340, examinemos os nossos caminhos e provemo-los e voltemos para o Senhor. Esta passagem bíblica nos convida a um processo contínuo de autoanálise e crescimento pessoal, enfatizando a importância de olharmos para dentro de nós mesmos com honestidade e abertura. O autoconhecimento envolve a exploração consciente de nossas crenças, valores, motivações e padrões de comportamento. É um processo que requer coragem e disposição para enfrentar aspectos de nós mesmos que podem ser desconfortáveis ou desafiadores. No entanto, os benefícios deste trabalho interno são imensuráveis. Ao nos conhecermos melhor, estamos mais equipados para tomar decisões alinhadas com nossos valores, gerenciar nossas emoções de forma mais eficaz e construir relacionamentos mais saudáveis e autênticos. A autoreflexão, por sua vez, é o ato de pensar profundamente sobre nossas experiências, ações e sentimentos. É um processo ativo de questionamento e análise que nos permite extrair aprendizados valiosos de nossas vivências. Através da autoreflexão regular, podemos identificar padrões de pensamento e comportamento que podem estar nos impedindo de alcançar nosso pleno potencial, bem como reconhecer e celebrar nosso crescimento e conquistas, para desenvolver o autoconhecimento e a autoreflexão. Uma dessas técnicas é a prática do mindfulness, ou atenção plena. O mindfulness nos ensina a estar presentes no momento atual, observando nossos pensamentos e emoções sem julgamento. Esta prática pode nos ajudar a desenvolver uma maior consciência de nossos processos internos, permitindo-nos responder às situações da vida com mais clareza e equilíbrio. A meditação é outra ferramenta poderosa para o autoconhecimento e a autoreflexão. Através da prática regular da meditação, podemos cultivar um espaço interno de calma e clareza, a partir do qual podemos observar nossos pensamentos e emoções com maior objetividade. Existem muitas formas de meditação, desde a meditação guiada até práticas mais silenciosas de contemplação, e exploraremos como encontrar o método que melhor se adapta a cada indivíduo. Outra prática valiosa é a escrita reflexiva, ou journaling. Manter um diário regular pode ser uma maneira poderosa de processar nossas experiências, explorar nossos sentimentos e ganhar insights sobre nossos padrões de pensamento e comportamento. Através da escrita, podemos dar voz a pensamentos e emoções que talvez não tenhamos consciência em nossa vida cotidiana, abrindo caminho para uma compreensão mais profunda de nós mesmos. É importante lembrar que o autoconhecimento e a autoreflexão são jornadas contínuas, não destinos finais. À medida que crescemos e mudamos, novas camadas de nós mesmos são reveladas, oferecendo oportunidades contínuas para aprendizado e crescimento. Este processo requer paciência, compaixão e uma disposição para abraçar tanto nossas forças quanto nossas fraquezas. Ao nos engajarmos neste trabalho interno, estamos investindo não apenas em nossa própria saúde mental, mas também na qualidade de nossas relações e na nossa capacidade de contribuir positivamente para o mundo ao nosso redor. O autoconhecimento nos permite viver de forma mais autêntica e alinhada com nossos valores, enquanto a autoreflexão nos capacita a aprender e crescer continuamente a partir de nossas experiências. Estabelecer limites saudáveis em nossos relacionamentos e compromissos é uma parte essencial da manutenção de nossa saúde mental. Esta habilidade, muitas vezes negligenciada, é fundamental para criar um equilíbrio harmonioso entre nossas necessidades pessoais e as demandas do mundo ao nosso redor. Como nos lembra sabiamente Eclesiastes 3, 1, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Esta passagem nos ensina sobre a importância do equilíbrio e da administração sábia de nosso tempo e energia. Os limites saudáveis são como fronteiras invisíveis que definimos em nossas vidas. Eles nos ajudam a proteger nossa energia emocional, nosso tempo e nossos recursos, permitindo-nos viver de forma mais autêntica e alinhada com nossos valores e necessidades. Sem limites claros, corremos o risco de nos sobrecarregar, nos sentir esgotados e, eventualmente, comprometer nossa saúde mental. Um aspecto crucial do estabelecimento de limites é aprender a dizer não quando necessário. Muitas pessoas lutam com isso, temendo desapontar os outros ou parecer egoístas. No entanto, dizer não a compromissos ou demandas que não se alinham com nossas prioridades ou capacidades atuais é um ato de autocuidado e respeito próprio. Isso nos permite dizer sim, com mais entusiasmo e energia, as coisas que realmente importam para nós. Priorizar nosso bem-estar não é egoísmo, mas uma necessidade para manter uma saúde mental equilibrada. Isso inclui reservar tempo para o descanso, o lazer e atividades que nos nutrem emocionalmente. Em um mundo que muitas vezes valoriza a produtividade constante, é crucial lembrar que o descanso e o autocuidado são essenciais para nossa criatividade, produtividade e bem-estar geral. Estabelecer limites saudáveis também envolve comunicação clara e assertiva. Precisamos aprender a expressar nossas necessidades, desejos e limites de forma respeitosa e direta. Isso não apenas nos ajuda a manter nossos limites, mas também contribui para relacionamentos mais honestos e autênticos. Práticas para estabelecer e manter limites saudáveis. Isso pode incluir exercícios de autoavaliação para identificar áreas onde precisamos fortalecer nossos limites, técnicas de comunicação assertiva e estratégias para lidar com a culpa ou ansiedade, que muitas vezes acompanham o processo de estabelecer limites. Criar rotinas saudáveis que respeitem nossos limites e necessidades. Isso pode envolver estabelecer horários regulares para trabalho, lazer e descanso, bem como criar rituais que nos ajudem a transitar entre diferentes papéis e responsabilidades em nossas vidas. A prática da autocompaixão é outro elemento importante neste processo. Muitas vezes somos mais duros conosco mesmos do que seríamos com um amigo. Aprender a tratar a nós mesmos com gentileza e compreensão, especialmente quando estamos estabelecendo novos limites ou fazendo mudanças em nossas vidas, é crucial para nossa saúde mental. Cultivar relacionamentos que nos nutrem e apoiam é também uma parte fundamental deste processo. Rodear-nos de pessoas que respeitam nossos limites e nos encorajam a cuidar de nós mesmos pode fazer uma grande diferença em nossa jornada de saúde mental. Estabelecer limites saudáveis é um processo contínuo que requer prática e ajustes constantes. À medida que nossas circunstâncias e necessidades mudam, nossos limites também podem precisar ser reavaliados e ajustados. O importante é manter-se atento às nossas necessidades e estar disposto a fazer as mudanças necessárias para proteger nossa saúde mental e bem-estar geral. A saúde mental é, sem dúvida, desafiadora e repleta de altos e baixos. É crucial reconhecer que este caminho não é linear e que enfrentaremos vitórias e retrocessos ao longo do processo. No entanto, é igualmente importante lembrar que não estamos sozinhos nesta caminhada. Este parágrafo final serve como um farol de esperança e encorajamento para todos aqueles que estão empenhados em cuidar de sua saúde mental. A promessa que é encontrada no livro de Isaías 41.10 nos oferece um conforto profundo. Não tema, pois estou com você. Não se assombre, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Esta passagem nos lembra do amor e do cuidado constantes de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis de nossa jornada. Ela nos assegura que, independentemente dos desafios que enfrentamos, temos um apoio do Eterno que nos sustenta e fortalece. Reconhecemos que cada indivíduo tem sua própria história única, com lutas e triunfos particulares. Por isso, valorizamos a diversidade de experiências e perspectivas, criando um ambiente onde todos possam se sentir acolhidos e compreendidos. Compartilhamento de histórias inspiradoras de superação, não para estabelecer padrões irrealistas, mas para lembrar a todos que a mudança e o crescimento são possíveis. Estas narrativas servem como testemunho da resiliência humana e da capacidade de superar adversidades, por mais desafiadoras que sejam. O que oferecemos são palavras de encorajamento baseadas não apenas em conhecimentos psicológicos, mas também em princípios bíblicos, que têm o poder de nutrir e fortalecer a alma e espírito. Acreditamos que a combinação de sabedoria prática e inspiração espiritual pode ser uma fonte poderosa de motivação e esperança. A sua jornada de saúde mental é única e válida. Não há um caminho certo ou errado, apenas o seu caminho pessoal de crescimento e cura. Celebre cada pequena vitória. Seja gentil consigo mesmo nos momentos de dificuldade e mantenha-se aberto ao apoio e amor que o cercam. Estamos aqui para lembrá-lo de que você é mais forte do que imagina. Cada desafio que você enfrenta é uma oportunidade de crescimento. Cada obstáculo superado é um testemunho de sua resiliência. Você tem dentro de si recursos incríveis de força e coragem, mesmo que às vezes seja difícil reconhecê-los. À medida que avançamos neste assunto sobre saúde mental, aprendemos mais e que possamos cultivar uma a compreensão e crescimento mútuo. Que cada um de nós possa ser uma luz para o outro, iluminando o caminho nos momentos de escuridão e celebrando juntos as conquistas alcançadas. Lembre-se de que, e há esperança mesmo nos momentos mais desafiadores. Juntos podemos construir vidas mais saudáveis, plenas e significativas. Que a paz que excede todo o entendimento guarde seus corações e mentes, fortalecendo-os para cada passo desta jornada. Queridos amigos, ao encerrarmos este assunto, quero deixar com vocês uma mensagem final de esperança e encorajamento. Que estamos prestes a embarcar juntos é mais do que apenas um canal de informações. É um convite para uma transformação profunda e duradoura em nossas vidas. Você é precioso, único e amado incondicionalmente por Deus. Cada um de vocês tem um propósito especial neste mundo, uma missão única que só você pode cumprir. E cuidar de sua saúde mental é parte fundamental para viver esse propósito em plenitude com o amor de Deus. Assim como cuidamos de nosso corpo físico, alimentando-o e exercitando-o, nossa mente e nosso espírito também merecem atenção e cuidado constantes. Que esse recurso valioso em sua vida de crescimento, cura e transformação. Aqui você encontrará não apenas informações e técnicas, mas também um espaço de acolhimento, compreensão e apoio mútuo. De que o caminho para uma saúde mental terá que ser equilibrada, não é uma linha reta, mas uma plano com altos e baixos, desafios e conquistas. E em cada passo dessa da vida, você não estará sozinho. Juntos, com fé, conhecimento e perseverança, podemos construir vidas mais saudáveis, felizes e plenas. Cada pequeno passo que você dá em direção ao autocuidado e ao autoconhecimento é uma vitória que merece ser celebrada. Cada desafio superado é um testemunho de sua força, resiliência e fé. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde seus corações e mentes. Esta paz não é apenas uma ausência de conflitos, mas uma presença poderosa que nos sustenta mesmo em meio às tempestades da vida. Cultive essa paz através da oração, da meditação, da gratidão e do perdão. Práticas que exploraremos juntos neste canal. Até o próximo vídeo. Cuidem-se bem. Pratique a autocompaixão. Seja gentil consigo mesmo. E lembre-se de que o autocuidado não é egoísmo, mas uma necessidade fundamental para uma vida equilibrada e significativa. Estabeleça limites saudáveis. Busque apoio quando necessário. E celebre cada pequena vitória em sua jornada de saúde mental. Vocês são mais fortes do que imaginam. Dentro de cada um de vocês há uma força incrível, uma resiliência que talvez você ainda não tenha descoberto completamente. Esta jornada de saúde mental é uma oportunidade para desvendar e cultivar essa força interior. Um grande abraço a cada um de vocês. Estamos juntos, apoiando-nos mutuamente, aprendendo uns com os outros e crescendo juntos. Que cada vídeo, cada interação neste canal, seja um passo em direção a uma vida mais plena, equilibrada e cheia de propósito. Se gostou deste vídeo, deixe um like, compartilhe e ative o sininho para ser notificado pela plataforma para receber mais vídeos com conteúdo inspirador deste canal. Fiquem com Deus. Até breve. Que Deus os abençoe. Amém. Amém.